A mão do Alcides Cuidado meninas, o lesão até Xandir E a mão do Alcides anda solta por aí Perença em bonde ou automóvel, seja em trem ou lotação O Alcides está em todas procurando arrumação Mas a moça de hoje em dia já conhece esse macete Quando entra no avento leva sempre um alfinete E a mão do Alcides não é boba não Está em toda parte procurando confusão Cuidado meninas, o lesão até Xandir E a mão do Alcides anda solta por aí A mão do Alcides não é boba não Está em toda parte procurando confusão Cuidado meninas, o lesão até Xandir E a mão do Alcides anda solta por aí Seja em bonde ou automóvel, seja em trem ou lotação O Alcides está em todas procurando arrumação Mas a moça de hoje em dia já conhece esse macete Quando entra no aperto leva sempre um alfinete E a mão do Alcides anda solta por aí E a mão do Alcides anda solta por aí E a mão do Alcides anda solta por aí Seja em bonde ou automóvel, seja em trem ou lotação O Alcides está em todas procurando arrumação Mas a moça de hoje em dia já conhece esse macete Quando entra no aperto leva sempre um alfinete A mão do Alcides não é boba não Seja em toda parte procurando confusão Cuidado meninas, o lesão até Xandir E a mão do Alcides anda solta por aí A mão do Alcides não é boba não Seja em toda parte procurando confusão Cuidado meninas, o lesão até Xandir E a mão do Alcides anda solta por aí Olha a mão do Alcides Olha a mão do Alcides